Pelo menos seis turistas europeus e norte-americanos e um condutor afegão ficaram feridos quinta-feira quando a caravana em que seguiam foi atingida por um tiro de rocket no oeste do Afeganistão. O ataque aconteceu na estrada que liga as cidades históricas de Bamiyan e Eirat, perto da fronteira iraniana, de acordo com um funcionário da província de Eirat. O ataque foi realizado pelos talibã e teve como alvo um grupo de 12 turistas formado por oito britânicos, três americanos e um alemão. Segundo o porta-voz do governador de Eirat, o grupo de adeptos de turismo de alto risco viajava sob a proteção do exército afegão, que repostou ao ataque e matou vários talibã. De acordo com o porta-voz do exército, os turistas conseguiram sair da viatura e não há feridos graves a registar.